Já meu amor, na pratinha, vai DJ, já mostrou o canão? Já? Vai DJ! Faz cruz a coração, esta gente que cansa, um balé popular, se cai e se levanta, gloriosa é cantar, alegria, alegria do povo é poder cantar, estandar o mal para o amor valer. Faz cruz a coração, esta gente que cansa, um balé popular, se cai e se levanta, gloriosa é cantar, estandar o mal para o amor valer. E o Tamaquimaco é um toque assim, é de Nazaré, é de Caxixi, é capoeira. E o Tamaquimaco é um toque assim, é de Nazaré, 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 Esta foi Sarah Fenix. A CIDADE NO BRASIL